E aí pessoal, no tutorial anterior não deu certo para a gente fazer o nosso projeto, mas talvez vai pegar agora. Vamos lá em projéteis, eu mudei os números, bom aqui bolha, bom eu quero 4 aqui, bom mas primeiro vamos pôr o speed dev, 999, a animação dele atira 999, o frame eu quero que seja o 4, então, então, 4, a animação do projétil é 1000, 1000, se eu tivesse a animação da explosão, estaria pegando, ah e antes disso eu vou deixar, vou deixar transparente o negócio e o dano dele vai ser 150, Ah pessoal, aí tem esse tal de offset, lembra que eu falei de offset? Vamos ver aqui, vamos pegar a animação dele atirando. Ok, vamos ver aí o projétil, 1000 Ah, ele me deu o cálculo exato, s65 menos 55, vamos lá. 65,55 Aqui pessoal, a gente pode mudar a velocidade E lembre-se pessoal Sempre faça um comentário com um monte de tracinho Depois um comentário abaixo falando bolha Isso simboliza o nome Nossa, eu acho que o meu negócio não reconheceu Espera aí, deixa eu apagar As coisas aqui Ah, era por isso que não estava pegando Pessoal Nossa, tá tudo bugado aqui, hein pessoal Nossa, porque bugou meu negócio pessoal, vocês viram? Não é possível porque o nome dos arquivos aqui está tudo corretinho Tá Vamos apertar aqui para cima Vamos aqui fazer um comandinho E aí Y Vou pôr 25 O nome do copo vai ser Boia Adicionar Ok Nossa, mas bugou uma coisa aqui, hein Aí, já começou pessoal, vocês viram Elas estão Um horror Pessoal Já começaram de novo Estão me xingando aqui Estão sei lá o que Ai, Matheus, sei lá o que Ai, Matheus, sei lá aquilo Pelo amor de Deus Vai tomando Vocês sabem aonde Não fala Isso irrita Vamos aqui Vamos aqui em dubteb Tá ok Vamos ver aqui Mano Mano Eu não tava vendo aquilo naquele tutorial não Não é possível Nome do golpe é isso Ai, esqueci de escrever O nome do golpe Boia O negócio é boia Mano, tá tudo dando errado, mano Por quê? Eu não quero Ok, estamos adicionando o change stage Bom, e o comando pessoal Vamos achar o comando aqui Achei É boia O valor é 99 E agora vamos pôr um trigger Peraí Se não me engano Peraí Pessoal, eu volto já De novo De novo Pessoal, voltei Eu tive que corrigir esse erro aqui Que Eu não sei se O Pater Factory Tá fazendo isso De propósito Mas, enfim Aqui Aqui é o meu state Do comando State E eu quero que ele troque o valor 999 E todos os gatilhos devem ser ativados quando aconteceu o comando boia Quando tem o comando boia apertado Trigger 1 On Gatinho 1 Primeiro evento O tipo do state vai ser S e Control Podemos ver facilmente aqui, pessoal Ó, ó, ó Peraí, deixa eu atualizar Aqui, ó 999 999 Então, coloquem o S aqui e Control Vamos ver o comando aqui Cadê, cadê o comando? Aqui apareceu o bug É Pra trás Pra frente Y Vamos ver se pode pegar Desculpem Peraí Peraí Deixa eu fechar aqui, pessoal Volto já Nossa, bugou, pessoal Vocês viram o bug Porque tá tão... Até bugou o meu mug Mano Meu Deus Mano Isso daqui tá errado Peraí, pessoal Volto já Tá tudo Pessoal, voltei Ok, vamos lá Peraí Peraí Aí, pegou, pessoal Viu? Ó, pessoal Pegou Pegou, pessoal A gente fez o projétil Agora vou adicionar som Pra aqueles que não viram o tutorial anterior, pessoal Pra aqueles que não viram o tutorial anterior Peraí, peraí, peraí Deixa eu vou parar Não Menos 25 Bom Pra aqueles que não viram o tutorial anterior, pessoal Eu Eu Ensinei O código de pôr o som Que é fácil E E o grupinho dele Que você tem que pôr o grupo 11 É quando o personagem vai morrer E ele É o Talvez seja o único grupo de som Porque não viram o outro grupo Já definido Pra ninguém fazer Esse grupo é o 11 Que faz quando o personagem morreu Bom Peraí Pessoal Voltei de novo Porque me chamaram sem motivo E depois ainda Não falaram nada Pelo amor de Deus Bom Esse é o som da bolha De novo Ó Ó Eu volto já Voltei de novo Mano Pelo amor de Deus Mas deixa eu aí passar Ai de novo De novo Não é possível Pessoal Mais uma vez Voltando De novo Por que Porque certos infelizes Me xingaram de Pedorento De De CC Pelo amor de Deus Ficou aí me chamando Pessoal E o pior Que sinto dó Dos outros canais Os canais fracos Que ainda Gravam câmera A mãe fica gritando Várias vezes Com o menino E ainda grava Que sei lá o que Que aparece os amigos Fica batendo No coitado Que aparece os outros Que fica mostrando O dedo do meio Ainda nas gravações Que mostra o Eric Tipo Uma criança O cara vai lá Mostra o dedo do meio E o YouTube Denuncia o canal Bom Não denuncia Mas se as pessoas Hater Tem hater Tem sei lá o que Biriri bororó E tô sofrendo Com isso agora Bom Mas enfim Eu vou Não Primeiro Tá tudo certo Ninguém vai gritar Finalmente Bom Eu mostrei agora O som da bolha E agora Eu vou Vim aqui Ó Eu vou Vim aqui Bem no finalzinho Agora eu vou Baixar aqui Play SND Vamo por Vamo por 999 Vamo por Ah pessoal Se caso vocês Vão assistir Aquele tutorial anterior A parte do som Eu vou explicar Peraí Delete Delete Tem isso que eu tô apagando Agora Vamo ver também O loop Pessoal Significa laço E esse laço É uma espécie de repetição Por isso Por isso não me laço É tipo um laço Que fica girando 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 E não para nunca Se tiver 0 Ele não vai repetir Se tiver 1 Ele vai ficar repetido Lá Vai Que vai ser disparado Para acionar o evento 0 É o time 0 Mano Esse Fighter Factory Eu não tô gostando Muito dele não Não é possível Ele tá muito bugado Meu Deus Ó pessoal Eu sei Ó Eu sei algumas coisas Mas ao mesmo tempo É Esse Fighter Factory Todo bizarra Que ficar Fazendo Essas besteiras aí Depois fica aí Cê sabe Tá Tá Vamo ver Se vai pegar agora Tá Pegando Tudo certo Peraí Vamo ó Ó Eu ó Eu no tutorial anterior Que eu ensinei ó A fazer uma recarga de vida E a recarga de poder E ter uma animação dele recarregando Bom pessoal ó Agora eu vou fazer um negócio Pra trás pra frente Pra trás pra frente Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mas mesmo assim Tá um pouco bugado Pessoal Peraí Deixa eu ver Cadê o offset Apareceu aqui Offset Visualizador de offset Vamos ver se vai pegar direitinho Agora Tá pessoal E ainda vou ensinar Como tipo Você gastar seu poder Para fazer algum golpe Especial Sei lá o que Apenas ensinar O O negócio aqui Tá Bom Tava quase O original Vamo ver Eu vou aumentar Um pouco Aqui 54 Vou pôr 50 aqui 50 Eu só vou aumentar A gente box Porque Porque Pra Cê sabe Essa A gente box B6 Pessoal É a A gente box Pra Dando Azul É pra Colisão Entendeu Tá 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 Vamo lá Tem algo errado Com esse valve Exponja aqui Peraí Pessoal Bom Tem um Errenho Vamo ver Cadê 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 Demet Demet Apareceu aqui Demet Zero Tá Peraí Pessoal Vamos ver Se é um erro Com Esse Bob Esponja Bizarra Aí Program Biura Ó Ó Ó Ó Ó Tchau. 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 Tchau, pessoal. E a edição de texto ajuda muito, pessoal, aqui, ó. Mas isso vai ser para o tutorial de como fazer Char sem Fighter Factory. É, Char sem Fighter Factory. É, Char sem Fighter Factory. É, Char sem Fighter Factory. E aí, Char sem Fighter Factory. vamos ver bom, mas provavelmente ele vai pegando a Slashar bom, eu vou ensinar agora agora como fazer com que o poder custe um pedacinho da barra vamos pôr aqui como um... peraí pessoal, de novo? no sério, tudo com nada vai tomar no... você sabe, mas ignorando isso ó, vocês vão colocar menos pra indicar que ele vai adicionar menos vai ver demais menos 500 se vai aqui no... aqui vai aqui trigger L é igual... se for a barrinha de poder for maior... não... eu disse for maior... ou igual... a mil... não mil não... 500... agora você não precisa pôr o traço aqui... vai... 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 Vamos ver Vou tentar fazer um negocinho aqui ó, não estou conseguindo Mas quando eu vou fazer a barrinha Tá, mas ignorando isso vocês devem ter entendido Bom Ai eu quero que isso custe, custe sei lá o que Bom Não custe a vida, custe a vida Bom, então vai dizer assim ó, menos 500 Você vem aqui e vai copiar o seu códigozinho E ao invés de power você vai pôr life, que é vida em inglês, life Vocês viram que o negocinho estava diminuindo lá Não custe a vida Espera aí. Espera aí. Bom, não deu pra fazer, pessoal. Eu tava achando que dava pra fazer, mas não dá. Bom, agora vamos ensinar. Bom, então o que aprendemos hoje? Aprendemos... A fazer... Espera aí. Aprendemos a fazer... Um projétil... Muito estranho. Bom, eu ia colocar só projétil mesmo, mas o projétil desse tutorial ficou muito estranho, pessoal. Fizemos um projétil muito estranho. E que... Funcionou... Uma única vez... E o... Per... E o... Personagem... Morreu. É isso que está aparecendo aí na tela. E como... Fazer... Fazer... Custar... Poder... Para... Não, não. Para não. Como custar o poder... Usa... Ta... Es... 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 Bom... Espero que tenha ajudado e... Fui. Tchau. Tchau.